Gente, e amor de mãe, hein? Quem já chorou ontem com a volta da novela? A Manuela falou que é pra chorar. A Línia... Eu não chorei, eu me diverti como se estivesse assistindo uma série com um serial killer. Foi incrível, assim, a energia assistindo a esse capítulo. Eu amei. Também achei muito bom. Não, desculpa. Não, eu só falo assim, que são muitas emoções. Eu acho que a emoção principal vai vir nesta terça em que Lourdes descobrirá o real domínio. É nesta terça. O que está acontecendo? Ah, o spoiler. Ah, desculpa. Eu achei interessante dessa volta que a novela voltou num ritmo, realmente, essa coisa de encurtar em 23 capítulos, ela mudou em outro ritmo, né? Foi muito acelerado de certa forma, né? Não que a novela tivesse barriga. Sempre foi... Teve um ritmo ótimo, mas aconteceu coisa demais, né? E foi um pouco até picotado. E a Thelma virou uma serial killer. Assim, de uma hora pra outra a gente já sabia que ela era doida, mas ela virou uma serial killer. Foi muito chocante isso, né? Eu acho que foi... Muita gente criticou, achou que faltou lógica em várias cenas, faltou verossimilhança, mas eu já estou... Eu já me entreguei pela novela, já estou acrítico em relação a isso, por enquanto, né? Mas eu achei... Eu queria destacar um negócio que eu achei incrível pra mim, é a cena em que a... Quando a Jane descobre que a Thelma matou a Rita, né? O personagem... E antes da Thelma cair a ficha que a Thelma cair a ficha que ela precisa matar também a Jane, é que ele tem um primeiro momento que é a revela... O impacto daquela revelação sobre a Thelma, as caras que a Adriana Esteves fez naquelas cenas, eu achei a transformação visual dela sem nenhum, aparentemente, nenhum recurso de maquiagem, nada, só com o rosto. Eu achei uma coisa muito bacana, muito forte. Assim, queria registrar esse elogio. Foi um negócio muito impressionante. A transfiguração dela, né? É tipo... Puta, minha melhor amiga descobriu que eu matei uma pessoa. Achei esse foi um momento, pra mim, ápice do capítulo. E sabe o que eu acho? Ela mostra muito... Desculpa, Aline. Quer ir? Não, pode te falar. Você já começou. Eu acho que além dessa... A sequência toda dela é muito boa, porque eu fiquei o tempo todo pensando, e até alguém comentou no Twitter também, da Manuela ter falado aqui, que na verdade a Thelma era uma pessoa boa, né? E aí alguém até comentou, nossa, tá meio difícil de acreditar que era uma pessoa boa. Mas você... Ao mesmo tempo que você vê... Na hora que a amiga descobre, você sabe já, você fica só esperando como ela vai matar essa mulher agora, né? Porque você já sabe que ela vai matar. Mas você vê claramente na afeição dela, também a dor que ela tem de fazer aquilo, né? Com a amiga. O sofrimento que ela tem. Não é uma coisa, tipo, fria e calculista ali. É só... Assim, não tem outra saída. Ela fala, eu acho que a frase da novela, que é o amor de mãe, o amor de mãe não tem limites, não tem limites pro amor de mãe, é algo assim que ela diz, né? Quando a mulher fala pra ela, você precisa se entregar, você não pode... Ela fala, não, não tem limites pro amor de mãe. E você vê o sofrimento dela real ali, de ter a consciência, tá bom, vou ter que matar essa mulher, mas tá me doendo, assim. Eu achei monstruosa, assim, a atuação dela. Foi demais, assim. Uau!